Um homem falava para os amigos que não tinha medo de nada. Aí um dia um amigo dele falou, se você não tem medo de nada, então eu quero ver se passa uma noite na casa mal assombrada. Ele foi lá, postou. Chegou lá na casa mal assombrada e ficou dormindo. Aí chegou quase meia noite, lá um moço jogou seu braço esquerdo, lá no quarto dele. Aí ele pegou o braço e jogou para o moço de volta. Aí jogou o braço direito de novo. Aí jogou para o moço de novo. Aí jogou a cabeça do moço. O moço foi lá, entrou dentro do quarto dele, foi lá, pegou um machado, deu uns porretos no cara, jogou ele para fora e disse, se você vir aqui mais uma vez, eu te mato, cara. Aí lá ele foi de novo. Aí, como o homem era esperto, pegou umas bolas que estavam em cima da cama dele, umas bolas de enfeite, pôs na porta. Quando o moço abriu a porta para matar ele, aí ele escorregou, caiu da janela e virou poeira.